Agora, pra próxima quarta-feira, temos programado o lançamento da música Banda Sobre Rodas. Isso! Meu mano velho, Mazinho Bertazzo, e ele me convidou, algumas semanas atrás, meses atrás mais ou menos, para cantar, para ser a voz de uma homenagem aos caminhoneiros. A canção Banda Sobre Rodas faz uma alusão também ao filme Titanic, de quando o navio estava afundando, tinha uma banda firme, que foi a última a parar. A ideia também surgiu a partir do vídeo em que o motorista de caminhão, o caminhoneiro, o Emanuel, fez aquele vídeo do Titanic, essa banda sob rodas. Os caminhoneiros, que mesmo com toda essa pandemia, estão estrada e estrada por aí afora, mantendo o Brasil de pé. Então, na quarta-feira, além da música, um clipe que está tendo uma atenção muito grande, nosso amigo Mazinho Bertazzo. Na quarta-feira, pelo Facebook, página Tradição Gaúcha, página minha aqui, André Canterli, também a página Galo Cinza Estúdio, que é o selo do Mazinho Bertazzo. Banda Sobre Rodas. O clipe vai ficar louco de especial, o Mazinho, um baita produtor, produtor visual aí, um clipe muito bacana, que quarta-feira, às 20 horas, vai ser lançado, tá bom? Vem aí, uma homenagem merecida aos nossos heróis da estrada. Pelas estradas, eu vejo o caminhoneiro, por este Brasil inteiro, no asfalto a rodar. Tu sabe quando o Titanic tava afundando? Não tinha uma banda lá que não parava de tocar? No Titanic, a embarcação afundava, e a banda firme tocava, sendo a última a parar. Nós somos a banda. Banda Sobre Rodas, a nova música de André Canterli. Caminhoneiro, banda que toca na ação. Lançamento nesta quarta-feira, às 8 da noite, pelo Facebook. Lançamento nesta quarta-feira, às 20 horas, vai ser lançado, vai ser lançado, vai ser lançado. E aí E aí